Salsinima e vocês que são consumidores de um produto muito comum na área do Mediterrâneo, em alguns países árabes e especialmente no Oriente Médio, prestem atenção nessa reportagem. De qual produto estou falando? Um dos essenciais em algumas dietas, como a do Mediterrâneo, por exemplo, que inclui peixes e frutas e vegetais, é o azeite de oliva. É um produto que já faz parte da nossa cultura, mas tem 33 marcas proibidas de azeite de oliva. Você sabe por quê? Porque você olha às vezes a embalagem, seu Cláudio, você não faz ideia. Mas elas estão batizadas. Você achou que era só a gasolina, né? Os malucos batizam azeite. O que eles põem? Óleo de soja. Não pode. Falou que é extra virgem, falou que é... Não pode ter mistura. Então compra mais barato. Ou seja, joga limpo com o consumidor. Que cuidados a gente tem que ter na hora de comprar? Você sabe? Eu também não. Então assiste comigo a reportagem. Na salada, ele é essencial. Tem gente que come ele assim também, puro com pão. Muito já se falou sobre o azeite e a maioria é verdade. Ele faz bem. Eu consumo por ser antioxidante, tem um sabor incrível e faz bem pra saúde. Já para a Tatiana, ele é um coringa. Olha, eu gosto bastante de cozinhar e ele é bem versátil. Uma gordura que dá pra usar tanto na hora de fazer um preparo, como também pra finalizar um prato e dar um toque ali no fim do preparo. Já se falou muito sobre os benefícios do azeite. Ele é rico em ômega 9, a gordura do bem. É antioxidante. O que é um antioxidante? Ele combate os radicais livres ao envelhecimento da célula, principalmente doenças como câncer. Vai rediminecer essa célula, vai melhorar a imunidade da pessoa. Vai ajudar na prevenção de doenças cardiovasculares, a elevar o colesterol bom, que é o HDL, que a gente chama de colesterol bom. E o LDL a diminuir, que é o colesterol ruim. Mas pra tudo isso acontecer, o azeite tem que ser bom, ou no mínimo puro. Esta nutricionista explica que tem que se prestar atenção no rótulo, conferir a data de colheita, de validade, não só o país, mas também o local onde ele foi feito. E tem mais. O consumidor tem que ficar de olho na garrafa. Ela não pode ser de plástico, tem que ser uma garrafa de vidro, escura, porque isso vai conservar o azeite. Porque ele, em contato com a luz, ele oxida, acabou oxidando, né? Já em casa, assim que abre o azeite, tem que prestar atenção no cheiro. Azeite bom tem cheiro. E cheiro bom. Azeite que não tem cheiro é que é ruim. Depois de aberto, ele tem que ser consumido em, no máximo, três meses. E se eu misturar outro tipo de óleo ao azeite? Pior ainda, se eu já comprar assim, misturado, sem saber. O governo suspendeu a venda de 33 marcas de azeites justamente por conta disso. E a pergunta que ficou é a seguinte. Se eu comer essa mistura aqui, será que isso faz mal? O Ministério da Agricultura identificou 59 lotes de azeites adulterados. A maioria das fraudes foi feita com a mistura com óleo de soja, mas também a mistura com óleos de origem desconhecida. Inclusive, a lista com os azeites que estão com a venda proibida já está no R7. Os estabelecimentos que venderem estes produtos podem ser punidos. Esta padaria vende azeites de 27 marcas diferentes, todas aprovadas pela fiscalização. E isso não é uma coincidência. O primeiro cuidado é ter que comprar de firmas idôneas. O segundo cuidado, a Anvisa volta e meia divulga as tabelas dos azeites que podem ser vendidas e os que não podem. A gente segue essas tabelas, então não tem grandes problemas. Em setembro, nós mostramos aqui na Record TV uma fábrica clandestina de azeite que foi descoberta pela polícia. Ela funcionava na zona leste da cidade e os produtos eram vendidos em pelo menos três redes de supermercados de São Paulo. A gente já sabe que o azeite misturado perde as funções, mas será que ele pode fazer mal para a saúde? Na verdade, o Ministério da Agricultura aceita que seja comercializado azeite misturado com óleo de soja. Mas isso precisa estar discriminado na embalagem. Misturado com óleos que a gente não sabe a procedência, com certeza pode causar mal para a pessoa. Misturado com óleo de soja.